Música Como nós dissemos, tudo se torna verdade pra vocês E você, nesse momento, eu quero que você imagine Que você faz parte de uma banda Aquele sonho de criança, né? De fazer parte de uma banda, de rock, jazz Ou mesmo sertanejo Você faz parte de uma banda Todos vocês, eu tenho certeza, têm um instrumento de preferência Aquele instrumento de criança Tem instrumento de preferência E vocês vão ter a oportunidade De tocar pra nossa plateia Hoje, vão se apresentar Hoje pra nossa plateia Mas antes da gente começar a tocar Vocês precisam afinar o seu instrumento de preferência Por isso Eu quero que vocês peguem o instrumento de preferência Com os olhos fechados ainda E afine, pegue o instrumento agora Pode pegar o instrumento, com os olhos fechados ainda Com os olhos fechados e afine Isso, com os olhos fechados ainda Pode pegar os instrumentos Isso, com os olhos fechados e afine Isso, com os olhos fechados ainda Só segure o seu instrumento Os olhos fechados Beleza Isso Cada um com o seu instrumento, pode segurar Somente segurando Tudo bem? Inspira profundo Isso Durma Vamos começar a afinar os instrumentos agora Afina os instrumentos Isso Afinando os instrumentos Obrigado Pode afinar Isso, afinando Afinando Isso Isso A guitarra Isso A guitarra O violão Isso O contrabaixo Cada um com o seu instrumento Isso Tem gente afinando Lê bem aqui Você pode avisar isso? Senta aqui Isso Afinando Afinando Afina Afina bem Afina bem Isso Perfeito Pode afinar Cada um com o seu instrumento Isso Perfeito Bom Saxofone Estou vendo um sax Isso Instrumentos afinados Vamos começar a tocar Agora Começa a tocar Isso Começa a tocar O seu instrumento Isso Começa a tocar Agora Toca E vai tocando Essa banda é sensacional Tocando mais e mais Mais e mais Uh Muito bem Quanto mais toca Mais recebe Uma salva de palmas Uh Os astros de hoje Quanto mais recebe Essa salva de palmas Mais toca Uh Isso Tocando Quanto mais toca Mais recebe Uma salva de palmas Isso Mais e mais Mais e mais Essa banda é maravilhosa Uh Toca Toca E essa aqui é a líder da banda Olha isso Toca demais E vai tocando 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 Vai demais Isso E agora E agora vamos mudar o ritmo O ritmo pro rock E toca Uh Vai E vai tocando Muito, muito, muito E toca Vai Vai Isso Rei da bateria da guitarra Isso Líder 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 Toca demais Líder da banda Vamos fazer o seguinte Inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão do instrumento Isso Com a mão invertida agora Vai Inverte a mão Inverte a mão Isso Inverte Isso Com a mão invertida Isso Inverte Olha isso Ambidestros Uh Isso Tocando Isso Perfeito Uh Tocando no rock Olha isso Sensacional Olha O mesmo instrumento O mesmo instrumento Tocando com o pé Toca com o pé Com o pé Com o pé Irte com o pé E toca 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 demais Com o pé E quanto mais O pacão mais recebe Essa salva de paz Uh Vamos mudar o ritmo Com o pé Com o pé Ainda Tocando com o pé Vamos dar o ritmo Pro sertanejo Uh Uh Tocando com o pé Com o pé Toca com o pé Toca com o pé Tocando com o pé Com o pé E toca Olha que bom A gente sentado Tocando com o pé Isso Com o pé A nossa líder A líder da banda E agora a gente vai fazer o seguinte Vai começar a tocar O mesmo instrumento Com o bumbum Tocando com o bumbum Com o bumbum Isso Com o bumbum Com o bumbum Toca com a bunda Com a bunda O mesmo instrumento E retorna aqui Olha aí Com a bunda Isso Mais e mais Isso 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 Tocando com a bunda Isso Com o bumbum Com o bumbum É o lance Vai André Toca com o bumbum André É o bumbum E aquela temperatura De mais ou menos Batendo na cabeça Em vocês Vocês começam a sentir Isso Com o bumbum Aliviar 13 Frio Menos 8 graus Agora Começa a tremer Começa a abraçar O coleguinha do lado Só ele que te esquenta Muito frio 3, 2, 1 Olhos abertos Tá frio aí né Tá frio hoje É verdade O que aconteceu? Eu tava com frio Você veio com quem aqui? Com Oswaldo E com a galera Tava frio? Tava Você conhece ela? Não Você é uma anja O que é? Ela é o que? Ela me esquentou